Preso no Acre, suspeito de roubo a bancos e apostas de combustíveis. Aqui no estado, de acordo com as informações, o suspeito fazia parte de uma organização criminosa que fazia ligações com o crime organizado na Bolívia, onde ele conseguiu, inclusive, obter conhecimentos específicos sobre o funcionamento da estrutura de carro forte. Olha, eu tenho um recado importante pra você agora do Armazém Paraíba.